Eu sou a Morte de Forme. Opa, a Briar. Mais do lado bom, sabe? Divertir pra caramba. Hoje foi muito legal. Só que tipo assim, eu tava... Bora galera, bora, bora, bora! O jogo não acabou ainda, bora empatar, bora virar essa... Motivacionar. Tem um enhaço de jungle junto com ele. Pode fazer qualquer coisa de jungle com esse modo, velho. Pega suporte de jungle. Sabe qual que é o problema disso? Você não poder desfrutar os campos. É, aí eu até concordo contigo. Eu não posso desfrutar o Red porque o Yasun é uma batata. Ele não ganha. Ele não tem a vantagem de uma Seju igual eu tinha na alta rodada. Apesar do cara ter cagado tudo. E aí eu não tenho que deixar pra mim. Aqui, ele vai aceitar. E aí, a gente vai aceitar. E aí o Vitor é muito legal? E aí o Vitor é muito legal. O Vitor é muito legal. E aí o Vitor é muito legal. O que que você acha? O que que você acha? Ah, olha isso Eu subi então Vamos ver Estou indo pelas costas, hein? Estou indo pelas costas Isso vai Eu vou voltar, tá? Eu não quero continuar O boneco anda Eu vou morrer Eu vou morrer Ela gastou Ignite, velho Que imbecil Que imbecil Ela gastou Ignite, velho Perdeu o farm Perdeu o tempo Perdeu Ignite Enfim Uhum Dois, não Vocês pegaram? Não pegaram Aí Aí Certos, moçais Ainda estou com fome Eu tiveram Red Fazendo um Dá para o Jult, hein? Pode aguentar Ah Eu ganhei assim mesmo Mas não tinha mais nada Ninguém tinha nada E eu não tenho seis Não adianta você perguntar se você não quer saber a resposta Tá bom Tem um Tem um Porra de um Filhos Chicks fazendo Forçar a lane aqui E já desço Para a gente proteger a strata Porque ela demora para chegar Eu acho que não percebeu qual é o problema Putz Entrou um jeito forçado Meee Foi mal Ah, mas eles são burros Ao invés de deixar os minion lá Eles vão forçar Agora não Hã? Uhum Espera aqui Oi Ô, buçã Ai Tô Errou Me matou Foi Espera só um pouquinho Ah não, tá certo, tá certo Só tem que dar para ver o personagem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Até útil Chegando, chegando, chegando Nice, matei Ah, isso não pegou Ah, isso não pegou Ah, isso não pegou Só vamos nós pegando adentro Ah, que custo, né? Isso aconteceu porque me controlei demais Ou de menos Então vamos pegar Três barricadas, tá Nossa Não, duas Não, três 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 Você acha que pode ser Você acha que pode ser? Ah, perfeito, perfeito Olha o Nico ali, ó Eu não sei se estão no mundo lá em cima Sai, velho Sai, velho Vocês são burros, mano Parabéns, otária Gasta tudo em mim mesmo Como se você ensolasse Tô subindo, hein Tô subindo, hein Tô subindo, hein Vai lá? Não Eu pretendo ir lá Mas eu acho que os caras vão fazer o resto Não, deixa então Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá É a última Vai lá Ah, vagabundo Que que... Que que... A moral, cara Os caras vão passar em mim Que que... 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 Tá vendo que eu falei do objetivo? Contestar os bagulhos? Tá vendo? Deixa eu ver Tá A Briar tá aqui Fica um smite cedo Será que é porque nós temos dois? Clash do Lissi, hein É só focar na corrida do aranguejo aqui Que... 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 É de baixo pra cima? É de baixo pra cima Que... Que... Deuxi tá voltando Deuxi tá voltando Vou voltar Ó... O problema é que eu vou sozinho. Ai, eu não esqueci de ter uma boa ideia de fazer isso. Não consegui nem mexer. O Yasugi voo cara, a gente vai pegar o bagulho e vir ajudar. Olha. Mas pode fazer qualquer coisa de ângulo. Mas tem que funcionar, né? Nossa, velho. Os caras tentam colocar o funcionamento em toda hora. Simples assim. O outro cara está com 18 assistências. O Yasugi só faz os campos da Django e Danis. Não tendo coordenação, não dá para jogar isso aqui. Olha que os dois times são bons no colo. Não são, né? Eu tenho um potencial muito legal, você e Fiddle tem outro. E o resto é um banco de aleatório. Nosso time tinha potencial de fight up. Taca Neko. Dado está aqui. Taca Neko. E aí? E aí? E aí? Tudo certo, mano? Equipado? E aí? E aí E aí E aí Se não escolher é uma escolha, não. Os caras não sabem como o carrinho funciona. Sabe? Uma partida... Não, sofá não sei. Sabe por que? Uma partida eu tava jogando. Os caras vieram pro carrinho pra cima de mim. Eu usei zonas pra desviar. Os caras me pingaram e fizeram SF. É, o dos caras pegou 22 assistências e eu não consegui fazer nada. Esse cara me ama. Acho que vou segurar esse aqui não. Dois controles de grupo. Lute pela sofrevivência no ciclo de combo. Ah, é barba. Ela dando tem o potencial de ser muito da hora. Um dano só. Por que que estão lutando, velho? Espero que os caras não chegarem. A gente tem uma luta boa em um espaço curto. Aí vão lutar. Boa. Pode ficar. Não tem... Só nós dois. Ah, nós vamos... Só isso. Ah, tomar os olhos. E pra quê? Ah, boa. Legal. Bubou e eu não voltei. Eu também não. 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 No fim da direitação você não volta. Eu apareci modo na base. Nossa. Cara, não sabe jogar o modo. Como você falou, não é como se ele tivesse saído hoje. Isso aconteceu porque eu me controlei demais? Manda a gente faz quantos anos já? Na verdade não tem anos que tá feito não, mas... Não é a primeira vez que o evento sai, né? Fica muito esquisito os caras simplesmente não saberem fazer nada. Vamos fazer outro aqui. Que bom. Maravilha. Porque eu vou velho... Dici o nome? Deijou, que eu vou velho muito tempo toda. Lá vai, tá seguro. agora é morte súbica né quem sabe a gente tem um pouquinho de chance na morte súbica é não sei se acertar a luta o problema é que o copo ele tem melhor graças a alias eu to mega aprazado nos negócios nem vem nem o cheat ó cuidado não existiu o resto eu to quase fechando meu rabadão eu preciso fechar meu rabadão acho que agora eu consigo vira, 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 vira tem lugar que eu tenho que pegar não tô derrubado agora podemos lutar humm não gostei ok 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 o cara ia cagar no passo oeste que horrível este cara ovoroso olha ali, olha ali olha ali eu sei que ele está ali Se eu sinto gosto pelo menos, por que não posso comer pelo nada? Fica aí Eles tão lutando Tô descendo Tô descendo, tô planqueando, tô planqueando Nice Cacane Nossa Nossa, mano, falei da coisa do Blitz Mas ela foi muito bode agora, você viu? Pô, não falo mais, desculpa aí Desculpa aí, jogo Falei Falei Caraca Não terminou, não terminou Eu tô aqui, já acabou Nice Falei também Que legal pra ganhar Parabéns, conseguiram perder, realmente Rapaz, que jogo